Retreveiros, peleias de adaga, bufar de tambores que cadenciaram as tavalarias e fizeram no pampa as demarcações e todo se renasce na dança dos facões. Opa Elisa, o galpão, essa dança aprendi do patão, cheio ainda a impressão, direitinho no meu coração. Opa Elisa, o galpão, essa dança aprendi do patão, cheio ainda a impressão, direitinho no meu coração. Opa Elisa, o galpão, essa dança aprendi do patão, cheio ainda a impressão, direitinho no meu coração. Opa Elisa, o galpão, essa dança aprendi do patão, cheio ainda a impressão, direitinho no meu coração. Opa Elisa, o galpão, essa dança aprendi do patão, cheio ainda a impressão, direitinho no meu coração. Opa Elisa, o galpão, essa dança aprendi do patão, cheio ainda a impressão, direitinho no meu coração. Opa Elisa, o galpão, essa dança aprendi do patão, cheio ainda a impressão, direitinho no meu coração.